Foi identificado pela polícia o terceiro ocupante do carro que atropelou e matou a ciclista Marina Harcote na madrugada de 8 de novembro em São Paulo O auxiliar de escrevente Guilherme Dias da Mota, de 21 anos, confirmou em depoimento que o motorista, o microempresário José Maria da Costa Júnior, bebeu e estava em alta velocidade no dia do acidente Guilherme também contou à polícia que José Maria já chegou alcoolizado ao bar No estabelecimento, pediu uma dose de uísque com energético e, segundo ele, teria pedido um chorinho ao garçom, ou seja, uma dose maior do que a usual O SBT Brasil mostrou ontem a comanda paga por José Maria no bar que indica consumo de uísque De acordo com Guilherme, ele, José Maria e a estudante Isabela Serafim, de 21 anos, estavam à procura de outro bar quando Marina foi atropelada Guilherme disse não ter visto o momento exato do atropelamento porque estava no banco de trás Mas informou aos investigadores que José Maria estava em alta velocidade e que dirigiu ainda mais rapidamente para fugir do local do acidente sem prestar socorro à vítima E aí E aí E aí